Menino do Rio Abre a bola do Rio Pra empadroado no braço Calção com papel no espaço Coração de arroz verde Abre a bola do Rio Menino do Adivinho Em santo flutuante do Rio Eu canto pra Deus proteger-te Menino do Rio Calcou o que a bola cai em mim Pra empadroado no braço Coração de arroz no espaço Coração de arroz verde A bola do Rio Menino do Rio Eu canto pra Deus proteger-te Mãe Seja aqui Tudo, tudo o que sonhares Todos os lugares As ondas dos mares Pois quando eu te vejo Eu desejo Não te desejo Menino do Rio O calor que morre Tua festa nação Não te desejo Não te desejo Não te desejo O calor que morre 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 Tua festa nação O calor que morre 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 E aí